Na parte de baixo, eu vou iniciar aqui fazendo 18 correntinhas. Conto uma, duas, três, na quarta correntinha eu faço um ponto alto. Eu vou seguir fazendo um ponto alto para cada correntinha. Fiz o total de 16 pontos altos, agora eu vou virar, faço três correntinhas, eu vou fazer um ponto alto para cada ponto, vou seguir por seis carreiras fazendo sem aumento e sem diminuir. Vou seguir por o total de seis carreiras e já volto. Fiz as seis carreiras em pontos altos, agora eu faço três correntinhas. Venho no mesmo ponto, vou fazer um ponto alto. E vou seguir fazendo um ponto alto para cada ponto. E no final da carreira eu coloco mais um ponto alto. Quando chegar aqui, eu faço um ponto alto no final e mais um ponto alto fazendo um aumento. Um aumento no início, um aumento no final, agora eu viro, três correntinhas e vou fazer o total de dez carreiras, seguindo uma carreira com aumento, uma carreira sem aumento. Vou seguir o total de dez carreiras e já volto, sempre intercalando uma carreira com aumento e uma carreira sem aumento dos dois pontos no início e no final. Fiz aqui no total as seis carreiras sem aumento, depois dez carreiras intercalando uma carreira com aumento e uma carreira sem aumento. Agora, eu vou fazer quatro carreira com aumento. As quatro carreiras com aumento no início e no final, agora eu vou fazer o total de oitenta correntinhas. Fiz as oitenta correntinhas, agora eu já posso cortar a linha. Venho aqui do outro lado, eu vou fazer mais oitenta correntinhas. Venho no último ponto, faço um ponto baixíssimo. Eu vou seguir aqui fazendo o total de oitenta correntinhas. Fazer as oitenta correntinhas, fiz desse lado, agora eu fiz desse lado, faço mais três correntinhas. Conto uma, duas, três, na quarta correntinha eu faço um ponto meio alto. Puxo os três juntos. Venho no próximo ponto, os três juntos. E assim, eu vou fazer pra cada correntinha, eu vou fazer um ponto meio alto. Um ponto meio alto pra cada correntinha. Quando chego aqui no último ponto, eu faço dois pontos. Dois pontos altos, dois pontos altos no mesmo ponto. E faço um ponto alto pra cada ponto, até o último ponto aqui. O último ponto, eu faço um ponto e mais um ponto alto. Vou fazer um aumento aqui e continuo agora pras correntinhas. Pra cada correntinha eu faço um ponto meio alto. Feito um ponto meio alto pra cada correntinha dos dois lados. Eu venho aqui, eu vou cortar a linha. Eu venho aqui, nesse ponto. Aqui vai ser um pouquinho maior, por ser o encontro do ponto meio alto com ponto alto. No ponto alto, eu venho e faço... Vou fazer um ponto alto. Três correntinhas. Venho no mesmo ponto. Aqui faço mais um ponto alto. Eu vou seguir fazendo um ponto alto para cada ponto. Quando chego aqui, vai ter dois pontos altos nesse de baixo. Fiz dois pontos altos. Aqui eu faço, na carreira de cima, eu faço um ponto alto. E no próximo ponto, eu faço dois pontos altos. Então, fica assim. Os dois pontos altos. E no próximo ponto, eu coloco dois pontos altos do último ponto. Vai ficar assim. Vou virar. Aqui, vou fazer duas correntinhas. São três correntinhas. No mesmo ponto, eu faço um ponto alto. Vou fazer o aumento no início e um aumento no final. Eu vou seguir aqui fazendo um ponto alto para cada ponto. Aqui no início, eu fiz um ponto alto a mais. Fazendo um aumento no início. E no último ponto, eu faço um aumento no final. E sigo fazendo mais oitenta correntinhas. Fiz as oitenta correntinhas. Já posso cortar a linha. Agora, eu venho aqui do outro lado. E vou repetir as oitenta correntinhas novamente. Faço um ponto baixíssimo. E sigo fazendo oitenta correntinhas. Fez oitenta correntinhas desse lado. Oitenta correntinhas desse outro lado. Agora, aqui, eu faço três correntinhas. Na quarta correntinha, faço um ponto meio alto. Eu vou seguir fazendo um ponto meio alto para cada ponto. Quando eu chegar aqui, eu continuo fazendo um ponto meio alto. E venho até o final fazendo em pontos meio altos. Quando terminar toda essa carreira em pontos meio altos, eu já volto. Terminei aqui os pontos meio altos. Essa carreira inteira até aqui. Agora, eu vou fazer a parte de trás. Eu coloco... Venho aqui na parte de baixo. Coloco a linha. Vou fazer três correntinhas. Venho no primeiro ponto. Faço três correntinhas. Venho no próximo ponto. Faço um ponto alto. Eu vou fazer um ponto alto para cada ponto. E no final, eu faço um ponto alto. E vou seguir por seis carreiras sem aumento e sem diminuições. Fiz as seis carreiras sem aumento, sem diminuições. Agora, eu vou começar os aumentos fazendo três pontos altos. No primeiro ponto, eu faço um ponto alto. E no final, eu faço mais um ponto alto. Fazendo um aumento no início e um aumento no final. Vou seguir fazendo por mais... O total de mais 14 carreiras com aumento no início e no final. Quando terminar as 14 carreiras, eu já volto. Terminei as 14 carreiras com um ponto alto de aumento no início e no final. Fiz 70 correntinhas de um lado, mais 70 correntinhas do outro. Agora, nessa parte, eu faço três correntinhas. Na quarta correntinha, eu faço um ponto meio alto. E vou seguir fazendo um ponto meio alto para cada correntinha. Até chegar aqui. Fiz aqui os meio ponto altos. Quando chegar... Faltando dois pontos, eu faço um ponto alto. No mesmo ponto, faço um ponto alto. Venho no próximo, faço um ponto alto. E no mesmo, faço mais um ponto alto. E faço para cada ponto, um ponto alto. Quando chego aqui no final, eu faço o mesmo. Aqui no final, com dois pontos, eu coloco dois pontos altos. No próximo, dois pontos altos. E sigo as correntinhas fazendo meio pontos altos. Nessa carreira... Ficou assim. Agora, eu venho aqui... Nesses dois pontos altos, eu venho aqui, eu vou fazer... Uma, duas, três correntinhas. Venho no mesmo ponto, faço um ponto alto. Venho no próximo, faço dois pontos altos. E para cada ponto da carreira, eu vou fazer um ponto alto. E quando eu chego aqui no final, esses dois últimos pontos, eu faço dois pontos altos e dois pontos altos. Como foi feito no início dessa carreira. Quando eu chegar aqui no final, nos dois últimos pontos altos da carreira anterior, eu faço dois pontos altos. Venho no próximo ponto, faço dois pontos altos. Aí, vai ficar o aumento nos dois últimos pontos. Esses dois, mais dois, e aqui, dois, mais dois. Vai ficar assim. Agora, eu viro e faço três correntinhas. Venho no mesmo ponto, faço um ponto alto. Venho no próximo, dois pontos altos. E sigo fazendo um ponto alto para cada ponto. Fiz aqui o aumento no início. Agora, no final, eu faço um ponto alto, dois pontos altos. Venho no último ponto, faço mais um ponto alto e mais um ponto alto. Ficando com o aumento no início e no final da carreira. Agora, eu faço novamente setenta correntinhas. Já volto. Setenta correntinhas. Agora, eu venho do outro lado. Venho desse lado. Aqui na parte, nessa parte aqui, eu faço mais setenta correntinhas. Venho no primeiro ponto. E sigo aqui fazendo setenta correntinhas e já volto. setenta correntinhas. Agora, desse lado e desse lado. Agora, eu faço três correntinhas. Venho na quarta correntinha e faço um ponto meio alto. E vou seguindo pra cada correntinha, faço um ponto meio alto. Vou fazer aqui por toda a carreira. Quando chegar aqui, eu continuo fazendo ponto meio alto até o final. Como foi feito aqui, nessa parte da frente. Vou terminar aqui e já volto. Agora, eu vou mostrar como pôr o forro. Eu comprei esse forro em loja que vem de moda praia. Aí, eu cortei aqui. Pra eu cortar, é só eu medir no tecido. Eu medir a parte de trás, que é maior. E com a caneta, eu fiz o desenho e depois eu cortei. Depois de cortando, eu venho aqui, uma agulha, uma linha. Eu vou dobrar. Dobro aqui. E venho costurando. Deixo um pouco pra baixo aqui. Vou costurar. O forro venho no mesmo aqui. Já estou fazendo a costura. Vai ficando assim. Eu vou fazer toda a costura aqui. Vou ir dobrando. E quando eu chego aqui, eu dobro e continuo fazendo a costura por todo o biquíni. Toda a parte de baixo. Eu vou terminar aqui. Terminei de colocar o forro. Eu fui costurando. Aqui nas laterais, se sobrar algum forro, é só ir cortando. Vai dobrando, costurando. E ficou assim. Se tiver máquina, é pra costurar também. E terminei o biquíni. Obrigada por assistir o vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.